E o técnico Orlando Ribeiro já tem mais ou menos a base do time definida para enfrentar o Bragantino nesta segunda 8 da noite pelo Campeonato Brasileiro. O Santos tem 40 pontos, vencendo vai a 43, pula acredito eu para a primeira página da tabela de classificação do Campeonato Nacional. E aí a gente pode voltar a sonhar com de repente uma sequência boa de vitórias e quem sabe terminar ali em oitava, em sétimo, tentando briscar uma pré-Libertadores da América. É difícil, é complicado, mas o Orlando Ribeiro vai ajustando o time para que isso possa ser possível na cabeça do torcedor do Santos. Inclusive uma vitória fora de casa convincente, o que até então, convenhamos, não veio. O Orlando Ribeiro tem o Natan de volta, que cumpriu suspensão, não tem Maicon, não tem Soteudo, que estão machucados. E a principal novidade pode ser o Ed Carlos, escalado no meio de campo, comparado ao último jogo, goleada contra o Juventude, no lugar do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa não entrou bem taticamente, tecnicamente, acabou atrapalhando o Marcos Leonardo. E no segundo tempo, ele foi substituído pelo Ed Carlos, que clareou a situação para o Santos, abriu o caminho para a goleada. Vê se você, eu vou te falar agora o provável time, vê se você se identifica, fala, pô, legal, realmente é o melhor que nós temos agora. Vamos lá, à disposição, né? João Paulo no gol, apesar do Mattson ter marcado o gol, de ter voltado, o Orlando Ribeiro ter elogiado, o Natan perdeu a vaga por suspensão, não por deficiência técnica. Então, Natan na direita, Luiz Felipe segue na vaga do Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan. No meio de campo, Fernandes, eu sei que o segundo homem de meio de campo você vai discordar, é o Sanches, tá? Uma pequena possibilidade de, de repente, o Sandri começar a partida, mas é muito difícil. Se o Sandri começar a partida, o Sanches vai ser adiantado, aí o Ed Carlos não entra. Então, Fernandes, Sanches, Ed Carlos, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Este é o provável time do Sanches, é o que o Orlando deve ter de melhor e colocar em campo a disposição do torcedor contra o Bragantino, tá? Quero que você comente aqui embaixo. A escalação do Ed Carlos, na minha opinião, pelo que eu vi contra o Juventude, tudo bem que o Juventude é inferior tecnicamente ao Bragantino, mas o Bragantino é um time que usa muito a velocidade. O Ed Carlos não tem aquela função de marcar. O Lucas Braga vai ser o homem que vai ter que ajudar na marcação ele no meio de campo. Não que o Ed Carlos não marque, ele marca também. O Ângelo é outro que, taticamente, vai ter que se esforçar, dar aquela recuada para fechar meio de campo, né? O Fernandes, cão de guarda, enfim. O lateral sobe um de cada vez. O Santos vai ter que ser equilibrado nesse ponto. Mas o Ed Carlos, a partir do momento que a bola passa por ele e tem que passar por ele, e não concentrar apenas nas laterais o jogo do Santos, um grande erro que o Santos cometeu contra o Juventude foi esse. Viu que a bola não estava conseguindo, não tinha com quem passar no meio de campo. O Sanches estava meio perdido. Jogou para as laterais o jogo. Aí foi tranquilo para o Juventude bloquear e sair no contra-ataque. Tanto é que, com 20 minutos do primeiro tempo, só dava Juventude. Bola na trave, defesa do João Paulo, né? Então, o Orlando Ribeiro não quer, na minha opinião, errar novamente nesse sentido. A bola passando pelo pé do Ed Carlos, a movimentação da frente, ela torna-se mais nítida. Aí você tem uma distribuição melhor de jogo, né? Você pode ter um Sanches, de repente, abrindo um pouco mais para a direita, o Lucas Braga fechando, o Ângelo caindo pelo lado esquerdo. O Orlando Ribeiro gosta muito disso, de trocar de posição o Ângelo e o Lucas Braga, né? E o Lucas Braga, pela direita, também rende bem. Chegando o Nathan, que apoia legal. O Felipe Jonathan, que está dando suporte pela esquerda. Enfim, com o Ed Carlos, a gente pensa diferente o Santos. É um Santos que distribui mais o jogo, né? Que tem mais a bola para atacar o espaço deixado pelo adversário. E que tem uma recomposição mais rápida, mais firme, para segurar quando não tiver a posse de bola. Se o Ed Carlos for o titular, eu aprovo pelas características dele, que ele pode dar diferentes para o Santos. E você? Comenta aqui embaixo. Valeu, um abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tudo!